A CIDADE NO BRASIL Esse é o fecho de olhos Pra ganhar beijo na boca Rebojo do beijo na boca Sua mão lhe desliza Pelo pelo do meu peito Dentro da minha remisa Quando a coisa fica quente Ai, essa mulher me usa Quero o som que desarabente O botão da sua blusa Ai, ai, ai Esse ojo doce e serena Essa coisa delicada Coisa da mulher pequena Ai, ai, ai Esse ojo doce e serena O meu coração dispara Por você, mulher pequena Ai, 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 ai Esse ojo doce e serena Essa coisa delicada Coisa da mulher pequena Ai, ai, ai Esse ojo doce e serena O meu coração dispara Por você, mulher pequena Não há roupa que aguente E nem o botão que dura Esse amor que gente sente Não há nada que segura Gosto de você, mulher pequena Gosto de você pequena Gosto de você pequena Esse ojo doce e serena Esta coisa delicada, coisa da mulher pequena Ai, 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 esse ojo doce e serena O meu coração dispara por você, mulher pequena Ai, 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 esse ojo doce e serena Esta coisa delicada, coisa da mulher pequena Ai, 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 esse ojo doce e serena O meu coração dispara por você, mulher pequena